Na coluna de hoje, a professora Maiana Zatz fala sobre a criação de um embrião híbrido feito por cientistas chineses e americanos. Pesquisadores da China e do Instituto Salco, na Califórnia, acabam de publicar uma pesquisa na prestigiosa revista Cell, onde desenvolveram, pela primeira vez, embriões quiméricos entre humanos e macacos. Uma quimera é um organismo que contém células de duas espécies diferentes, por exemplo, camundongo e rato. Nessa pesquisa, eles conseguiram inserir células humanas em embriões de macacos e que conseguiram sobreviver até 20 dias. E como foi feita a pesquisa? É importante ressaltar que toda a pesquisa foi feita no laboratório e com aprovação dos comitês de ética. Então, essa pesquisa, coordenada pelo time do pesquisador Ipsisua Pellmonte, e que envolve pesquisadores da China e do Salco Instituto, na Califórnia, é uma continuação de um trabalho que havia sido feito em 2017, onde eles haviam incorporado células humanas em embriões de suínos. Entretanto, naquela época, eles viram que a eficiência foi muito baixa e havia muito poucas células humanas nas quimeras. E os autores atribuem isso a uma distância evolucionária muito grande entre suínos e humanos, de cerca de 90 milhões de anos, ou, trocando em miúdos, uma diferença muito grande nos genomas de humanos e suínos. Na pesquisa de agora, os cientistas incorporaram células-tronco pluripotentes humanas e embriões de macacos da espécie macaca fasciculares. E as células humanas sobreviveram, proliferaram e geraram várias linhagens celulares dentro dos embriões dos macacos. E para identificar as células humanas, elas foram marcadas com uma proteína fluorescente. As células humanas foram observadas em 132 embriões, um dia após a fertilização, e depois de 10 dias, 103 desses embriões ainda estavam se desenvolvendo. Bom, a próxima pergunta era como é que se dá a comunicação entre as células humanas e dos macacos. E para isso, os pesquisadores usaram uma tecnologia chamada de single-celled RNA. Isto é, com essa tecnologia, é possível estudar células únicas independentemente. E é fácil imaginar que quanto mais próxima uma espécie de outra, mais semelhante é a comunicação e sinalização entre elas. Por exemplo, nós sabemos que uma vez diferenciadas em tecidos, as células tronco pluripotentes recebem uma sinalização para serem iguais às células-mãe. Células de fígado só vão gerar células de fígado, células de pulmão só vão gerar células de pulmão e assim por diante. Ou seja, as células se comunicam entre elas. E quais são as aplicações potenciais dessa pesquisa nova? Em primeiro lugar, ela vai permitir estudar o desenvolvimento de embriões no laboratório por muito mais tempo, o que não seria etnicamente permitido com embriões humano. Isso permitirá o estudo de muitas doenças. Por exemplo, seria possível gerar células tronco pluripotentes de pessoas com diferentes doenças genéticas, gerar embriões quiméricos e investigar melhor o efeito de diferentes mutações nos embriões. Além disso, seria possível testar o efeito de diferentes drogas nesses embriões. Outra potencial aplicação seria a geração de órgãos para transplante. Nosso grupo hoje já conseguiu formar um mini fígado humano a partir de um arcabouço de um fígado de rato, onde foram retiradas todas as células. Talvez essa tecnologia de quimera permita no futuro reconstruir órgãos com muito maior rapidez. E as implicações éticas? Bom, sempre que há novidades como essas, existem aqueles que são contra. Vão criar híbridos de macacos com seres humanos. Lembram-me que quando foi clonada a ovelha Dolly, diziam que iam clonar seres humanos e que os cientistas estavam brincando de Deus. Nada disso aconteceu. A clonagem da ovelha Dolly mostrou, pela primeira vez, que a partir de uma cela diferenciada, seria possível formar qualquer tecido no laboratório. Em seguida, surgiram as células IPS, células-tronco reprogramadas, que deram o prêmio Nobel à Yamanaka, e que estão permitindo progressos gigantescos no estilo de doenças genéticas e na medicina regenerativa. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA. Com Maiana Zates. 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 Com Maiana Zates.